Beleza, galera? Eu já quero estar falando com vocês, como vocês viram no título e na tab, hein, mano? O item guide da Microsoft. Se eu não me engano, você tem 3 ou 2 dias para estar pegando ele. E se você não pegou ele, pega aí, mano. Se você tá por fora, não sabe... Mano, a Microsoft dá vários... Microsoft dá as ideias, mano. Amazon Prime, acho que desde o começo eu tô falando Microsoft, né, galera? Mas é Amazon Prime, beleza? Amazon Prime sempre dá item de graça no Roblox para quem tem assinatura lá, beleza, mano? Então, se você tiver uma assinatura lá, você pode estar pegando itens de graça. Mas lembrando que alguns não dão para você pegar porque já passou. E o item que você pega é esse daqui, mano. Só que aqui tá meio que os dois separados. Só que o item realmente são os dois juntos, beleza, mano? Que só formam um capacete. E lembrando que esse capacete também, se eu não me engano, é assim, tem no arsenal, mano. Tá vendo? Isso aqui é a parte da frente. E essa daqui é a parte de trás. Mas como que eu faço para estar pegando ele, João? Como eu falei, você tem que ter uma assinatura na Amazon Prime. E se eu não me engano, você também pode estar pegando se você fazer um teste grátis de um mês, mano. Mas para fazer isso, você tem que colocar cartão de crédito e diversas outras coisas. Aqui tem um site da Amazon Prime, beleza, mano? Eu tô na conta do Grude ali. Você vem aqui e coloca Roblox aqui. Colocando Roblox vai aparecer aqui. Roblox pacote virtual, beleza? Que é desse novo item. E como vocês podem ver aqui, termina em três dias. Então isso aqui já tá acabando, mano. Você tem pouco tempo para você estar pegando, hein? Caso você queira pegar ele, beleza? E como vocês podem ver aqui, mano, você tá pegando bastante simples. Não vai estar mostrando o código. Você vai estar clicando em cima dele. Aí você vai lá, tem o e-mail, as coisas e tal. E você vai estar resgatando o código que vai estar embaixo, beleza, mano? Então você só faz isso aí, mano. Aí aqui tá falando aqui, ó. Você entra na sua conta do Roblox. Acessa Amazon Prime. Você vai lá e insere o link, beleza? Ok, ó. Tá vendo? Esse código aqui, ó. Você vai lá e pega e coloca aqui. Fazendo isso. E você vai estar ganhando o item. Se eu usar ali, não vai estar dando. Lembrando que todos esses daqui, tipo, nem tenta estar pegando. Porque já foi tudo resgatado. Como vocês podem ver, tá todo nome aqui em cima. Resgatar, resgatado. E pra você ver, mano. Deu esse item. Esse aqui. Esse aqui foi um dos maiores itens. Porque esse item aqui, eu solto um efeito muito bonito. Esse aqui também só tem feito. E tem esse último aqui. Só que esse último, acaba que não solta efeito. Igual os outros, beleza, mano? O vídeo é bem rapidão, mano. Mais um ótimo domingo aí. Não esquece de deixar o seu like. Ative a sua notificação. Valeu. Fiquem todos com Deus. E fui.